Estas cenas de violência extrema entre jovens foram registradas em Pato Branco recentemente. As pessoas se preocuparam em registrar a agressão sem que ninguém intervisse para tentar impedir. Ele acabou sendo internado em estado grave com traumatismo craniano, resultado da tijolada que o atingiu na cabeça. Em várias oportunidades, neste ano em Pato Branco e região, jovens protagonizaram cenas de violência extrema em que as agressões foram praticamente praticadas por motivo fútil. O que mais chama a atenção é a apatia das pessoas que se preocupam apenas em registrar as cenas de violência em seus celulares. Muitas vezes encontros de jovens para a diversão que é saudável acabam em tragédias como aqui registramos. Foram inúmeros casos em 2022 aqui em Pato Branco. Nós fomos até profissionais da psicologia para perguntar o que poderia estar acontecendo e fazer uma reflexão sobre o excesso de violência na vida cotidiana, principalmente entre os mais jovens. Fomos até ao psicólogo Valmir Dallacosta que fez uma análise da violência que impera, principalmente entre os mais jovens, um fenômeno social que está presente também em nossas cidades do sudoeste. A violência é uma coisa inerente da história humana. O que mudou foi as formas de violência. No passado a gente tinha as grandes guerras, as lutas pelas grandes causas. As pessoas eram criadas para defender o seu país, a sua fé, a sua família. Hoje as pessoas são criadas para si, para fazer o que gostam, para não terem sofrimentos. E aí, na mudança do século XX para o século XXI, nós tivemos aí essa questão da geração X e geração Y, que já se viu falar muito. Aquilo que primeiro as pessoas se preocupavam em trabalhar para a empresa, para que a empresa desse resultado. Hoje as pessoas fazem para si. As redes sociais, com o advento das redes sociais, se focou muito a questão de se preocupar consigo mesmo, com as suas necessidades, com prazer imediato. E aí as pessoas passaram muitas vezes a ter indiferenças, como nesse caso que você citou aí, diversos casos, desse moço, de outros momentos de violência, que as pessoas ficam indiferentes perante essa violência. Porque naquele momento o foco não estava no outro. O foco não estava na proteção do semelhante. O foco estava em si, como desfrutar aquilo, como registrar aquilo, como postar aquilo para o seu grupo e estava no desfrutar isso. Ao final da entrevista, Valmir deu algumas dicas sobre como devem agir principalmente os pais, para evitar que os filhos sejam protagonistas de atos de violência futura. Senhores pais, nós precisamos repensar um pouco o excesso de proteção que nós damos para as nossas crianças. O foco, a estrutura toda que nós montamos, que é legal para protegê-los, mas que também eles precisam continuar tendo contato, inclusive com a frustração, porque a vida nos frustra. Problemas nós vamos ter constantemente na vida e nós vamos ter que estar preparados para enfrentá-los e não fazermos o que nós vemos muitas vezes hoje em nossos dias. As pessoas também discriminando, que é uma outra forma de violência. A gente vê a discriminação do negro, a gente vê a discriminação da mulher, a gente vê a discriminação de gênero. Então, muitas vezes as pessoas se sentem melhor quando elas conseguem transparecer o passar, que elas são diferentes. Quando nós vemos as pessoas discriminando o outro e não tendo sentimento em relação ao outro, só porque o outro tem um pensamento diferente do nosso, porque o outro pensa que os nossos problemas vão ser resolvidos de uma outra forma, e as pessoas passam a ter indiferença. Se aquela pessoa morrer, ah, ele era do outro pensamento. Então, isso é violento, Bela.